e vamos lá pessoal seja bem vindo aí no nosso canal hoje eu tenho aqui um trabalho que eu vou fazer um modelo esse é um modelo e amigo olhada no cabelo dele se você gostar do vídeo você compartilha não esquece de se inscrever no canal e também ativa aí o sininho para você receber todas as nossas notificações tá bom eu vou fazer um feed apesar que eu não gosto muito de seguir em nomes de cortes porque na verdade eu não sou artesão eu sou artista artista visagista e o visagista ele olha muito o rosto formato as linhas personalidade e temperamento para depois fazer um corte mas esse feed que o pessoal está fazendo muito aí que tem na internet nas redes sociais tem um porquê que eu quero trabalhar esse corte no cabelo dele porque a estrutura do rosto e a estrutura do formato da cabeça combina com esse corte tá bom então vamos lá começar com a máquina 1 geralmente sempre com a máquina 1 máquina não pente 1 viu falei a máquina mas é o pente 1 vou trabalhar toda a extensão da cabeça começando no primeiro ponto primeiro ponto a nuca e dá pra vocês verei ó a iluminação tá boa não sei pra vocês pra mim tá muito bom trabalhar mais ou menos na direção aqui na parte superior da orelha primeiro ponto com o pente 1 a alta de agora eu vou para o segundo ponto o pente 1 a alta de não tá bom até o segundo ponto nas lateral eu gosto de subir um pouquinho mais é do nível aqui da da orelha da parte superior um pouco com um dedinho acima da orelha segundo ponto agora terceiro ponto sempre respeitando as ondulações aí de formato da cabeça não posso subir muito pronto passei a 1 agora eu vou passar o pente 2 já vou passando no primeiro ponto já disfarçando ó fazendo um desfaz jogando a ponta do pente pra fora estou no primeiro ponto ainda agora vou seguir o segundo ponto lado esquerdo lado esquerdo sempre jogando a ponta do frente do pente pra fora eu gosto de fazer esse movimento eu gosto de fazer esse movimento CX ó pra frente e pra trás pra frente pra frente e pra trás agora no terceiro ponto o nome desse movimento é XC porque eu faço um X e depois eu jogo a ponta do pente pra fora então é como se fosse um C ó XC beleza terminei com o pente 2 agora eu vou trabalhar com 1,5 tirando 100% essa marca que eu deixei da 1 pra 2 ó então agora eu estou passando a 1,5 pra tirar 100% essa marquinha é da 1 pra 2 mais o segundo ponto aqui ó agora pode virar do outro lado isso tá bom tá bom continuação pra 1,5 passei a 1,5 passei a 1,5 agora eu vou trabalhar 1,5 vou terminar aqui ó 1,5 agora eu vou trabalhar com essa 1,5 e deixar um pouquinho mais clarinho na parte de baixo ó essa é a meia pode ver que está ficando um pouquinho mais clarinho trabalhei o ponto 1 aqui agora continuação aqui no 3 1,5 1,5 1,5 1,5 pronto tirei a meia Agora eu vou trabalhar Com a meia baixa Desculpa Tirei a meia Agora eu vou trabalhar com a meia alta Tirando essa marquinha Tirando essa marquinha Segundo ponto Agora eu vou para o terceiro ponto Desse lado esquerdo Isso aí Agora eu vou passar A zero Na parte inferior Passa na zero Eu vou passar Em livra Em livra A esquerda. Agora eu vou trabalhar zero alta para tirar a marquinha que ficou. A esquerda. Vou repassar todas as erras. Agora eu vou repassar a 1 e a 1,5 para eu clarear um pouco mais. Na parte superior. 1,5. Só fazendo essa conexão. Aí eu vou ter um trabalho mais limpo. Agora eu vou descer nos pentes. 1,5 a 1. 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 2,5 a 1. 1,5 a 1. 1,5 a 1. 1,5 a 1. Eu vou repassando todos os pentes, zero alta, a meia, e agora a zero no final. Passou a zero, agora vamos limpar o cliente e cortar na tesoura, a parte superior. O cabelo dele já foi relaxado, passou um relaxamento, ficou um pouco mais liso, então a raiz está mais crespinha e as pontas estão muito lisas. Eu não vou tirar muito, detalhe que esse relaxamento eu acho que foi o que mais durou na eternidade, tem mais de três meses. Está vendo? Olha só, ainda bem que o trabalho... Olha só, aqui está o fade, vou trabalhar agora a parte superior com a tesoura fio a laser. Agora o quarto é da frontal até o topo. Vou trabalhar uma linha mais reta, pode ficar assim, na parte superior. Não vou tirar muito, o cabelo dele está bonito, só falta um corte. Então vamos lá. Vou sempre levantar a mecha em 90 graus e cortando. Os dedos tem que estar na horizontal, nesse quarto ponto. pegando sempre a mecha guia, que eu já cortei. Chegou aqui no topo eu paro. Parar, vou pro quinto ponto, lado esquerdo da lateral. 90 graus as mechas. Chegou no topo, parou. Ventiu o cabelo tudo para trás. Agora, no sexto ponto, lado esquerdo fazendo uma pequena curva. Seguindo aí o formato da cabeça. Chegou no topo, parou. Agora, o sétimo ponto. É onde eu vou fazer essa conexão, fazer esse encaixe. Está vendo aqui as pontas? Então vamos lá. Sempre na vertical, a posição dos dedos. Dois. Aí ele já cai todo encaixadinho. Viu? Como cai encaixadinho. Agora eu vou pro oitavo. O oitavo ponto eu gosto de começar de trás para frente. Sempre os dedos na vertical. Fazendo esse corte. Aí eu vou encaixando essas mechas. para não ficar pontas sobrando na hora do penteado. Não tem segredo. É só seguir as pontuações. Agora eu vou trabalhar o topo. Vou começar de cima para baixo. Pegando a mecha guia de cima. E fazendo essa curvatura aqui da cabeça. Fazendo a conexão. Aqui mais ou menos no ocipital. Beleza. Encaixando todas as mechas. Pronto. Trabalhei. Com a tesoura fio a laser. Agora eu vou trabalhar com a desfiadeira. Fazer um trabalho aqui só na lateral. Para ficar mais desfiadinho. E encaixar mais. Essas pontas. Ó. Uma desfiadeira. Vou trabalhar. Devagar. De cima para baixo. Sem pressa. Vou fazer esse encaixe. Olha lá. Vai clareando também. E vai ficando. Vai ficando. Mais clarinho. Encaixa o óleo. Isso aí. Do outro lado. Agora vou trabalhar. Do lado esquerdo. Desfiando um pouquinho. Clareando um pouco essas mechas. Para encaixar. Olha só. Olha o encaixe. Olha que bonito. Com a desfiadeira. Com a desfiadeira. Com a desfiadeira. Consigo receber. Pronto. Trabalhar a parte de trás. Fazendo essa conexão também. Ó. Com a desfiadeira. Eu consigo encaixar mais esses fios. Olha lá Isso aí Legal Agora eu vou Cortar um pouquinho da franja dele Pronto Agora eu vou fazer O acabamento com a navalha E depois eu finalizo Com a escova Vocês vão ver aí Como vai mudar o estilo Do garoto Olha só O corte está pronto Trabalhei Na máquina zero e fui subindo Fazendo É uma graduação E na parte superior Trabalhei na tesoura E sequei Deu uma escovadinha Encaixou muito bem Todo encaixadinho Bonitinho Até do outro lado Olha lá Tirar aqui É isso aí pessoal O corte está pronto Não esquece de compartilhar o vídeo Ativa aí o sininho Para vocês receberem todas as nossas notificações Tá bom Olha só o corte do carro Cara Ficou até bonito Ficou menos feio Ficou muito bom É isso aí Importante agradar o cliente Beleza Até o próximo vídeo Ficou menos feio